A Corteva anunciou nesta quarta-feira, 12 de março, uma parceria com o Cubo Itaú, com o objetivo de trazer soluções inovadoras para o agronegócio. A empresa é a primeira a integrar o Cubo do setor do agronegócio e, neste primeiro momento, vem com três desafios. Acesso ao crédito, utilização de barter e capacitação de pequenos agricultores. Com o foco, a seleção de três problemas de impacto para o agronegócio, que a gente vai focar em trabalhar aqui para buscar colaboração e possíveis soluções. Uma delas é levar a tecnologia de forma mais estruturada e rápida para pequenos produtores. Nós inovamos, criamos soluções não para médio e grandes produtores, criamos para todos. Hoje, muito feliz de anunciar essa parceria com a Corteva, porque de 15 setores passamos a cobrir 16 e, neste caso, um setor muito, muito específico e que eu valorizo muito, que é o setor de agronegócio no Brasil. Hoje, para mim, é um marco super importante porque a gente conecta dois setores que dão orgulho para o Brasil no meio a tantas notícias ruins que a gente vê nos últimos anos. A gente procura contar com esse ambiente diverso que o Cubo oferece, com diversas startups, fintechs e conexões de diferentes perfis para buscar soluções inovadoras para nos ajudar nessa transformação e acelerar a busca e a introdução dessas tecnologias para o nosso negócio aqui no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.